Eu estou muito bem, estou muito feliz hoje, vocês querem uma bola de gol, isso aqui é uma bola de gol, acabei de ganhar de presente. Nunca tinha visto uma bola de gol na minha vida, não sei se vocês já tinham visto, vocês já tinham visto? Nem eu não. Bom, eu acho que hoje foi um momento importante para o Brasil. É um momento importante para o Brasil porque é a continuidade e o aprofundamento e o avanço do Super Simples. Nós temos 9 milhões de empresas, micro, pequenas e de MEIs também, que é um microempreendedor individual. São 9 milhões, 9 milhões que basicamente vieram para a formalidade nos últimos anos, porque esse programa de 2006 e o programa, assim, eu acredito, a melhoria na questão do MEI é mais recente. Então, você teve uma grande formalização das empresas. E para a gente dar uma importância a essas 9 milhões, que é isso, 9 milhões de empresas, a gente tem de lembrar sempre que, segundo o SEBRAE, elas respondem por 27% do produto interno brilhante. Elas geram em torno de 52%, metade dos empresas com carteira assinada. E elas pagam 40% da massa salarial do país. Elas representam 40% da massa salarial do país. Então, elas têm uma importância muito grande no Brasil. E o que nós fizemos hoje foi aprofundar aquilo que a gente tinha unificado os impostos, como só lembrando o que tinha acontecido antes, a gente tinha unificado os impostos, diminuído. E diminuído a alíquota de cada um deles, unificados os impostos federais, estaduais e municipais, no imposto único. No caso do MEI, inclusive, a gente tinha baixado de 11% a alíquota para 5%. Mas algumas, só algumas categorias entravam na qualificação do que era MEI ou micro e pequena empresa. O que é que aconteceu com esta nova etapa da lei? Aconteceu uma coisa fantástica, foi a universalização. Ou seja, nós passamos a considerar que a lei permite que a pequena empresa esteja em todas as áreas de atividade. E ela é pequena pelo porte. Então, não é aonde ela, qual setor que ela atua que definirá se ela é pequena ou não. O que define é o tamanho dela. Então, é uma racionalização da lei, mas é uma universalização. E esse processo de inclusão é um processo que leva, nesta etapa agora, a inclusão do setor serviços. Advogados, corretores de imóveis, corretores de seguros, fisioterapeutas e outros. E isso representará uma ampliação que eles calculam de 540 mil, 540 mil empresas. Não pessoas, 540 mil empresas. E o que será algo fundamental, vai aumentar a arrecadação. Elas vão poder. O que é que vai aumentar a arrecadação? Porque vai formalizar. Quando você reduz os impostos, você aumenta a arrecadação no médio prazo, é uma arrecadação. Porque muita gente passa a pagar quando não pagava, ou quando era proibitivo pagar. Outra questão importante da lei que a gente tem de destacar é o cadastro único. Para todas as pessoas jurídicas, micro e pequenas empresas, agora terão cadastro único. Ou seja, o Estado vai tratar a pessoa jurídica como representando uma unidade.